Olá pessoal, bem-vindos a mais uma TV Auto, uma satisfação de estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer as ligações, eu tenho recebido ligações de Teresópolis, Nova Friburgo, pessoal da Posse, pessoal de Três Rios, pessoal de São José do Rio Preto, Paraíba do Sul, Pati do Alfer, várias cidades próximas a Petrópolis e mais Teresópolis, a região de Teresópolis e a região de Nova Friburgo. É uma satisfação estar com vocês aqui, tá ok? Então eu gostaria de agradecer, dizer para vocês que nós estamos com o programa aqui tentando melhorar cada vez mais, nós continuamos com nossas dicas, nós continuamos com as nossas dicas de trânsito, com a nossa bronca na TV Auto, que ela é muito importante, a nossa bronca, voltando a falar para vocês, ela não tem o objetivo de prejudicar ninguém, o objetivo é levantar a normalidade para que seja corrigida, tá? Então a gente vem fazendo isso aí e tem dado certo, pessoal. As pessoas já conseguimos algumas melhorias aí que foram publicações que nós colocamos aqui. A opinião pública levanta, quando a opinião pública fala, alguém que tem que fazer alguma coisa acaba assumindo aquele compromisso e não fazer. Então daqui a pouco eu vou começar a colocar o nome das pessoas que fizeram algo pela nossa solicitação. E continuem, por favor, ligando, né? Continue ligando, mandando e-mail que eu tenho recebido. Eu procuro sempre ir ao local para analisar, né? Se realmente tem veracidade, né? Se procede aquela reclamação. E muitas das vezes eu fico impressionado. Não só procede, como eu me sinto até mal de ver aquilo ali. Ver que as pessoas que poderiam estar fazendo algo, não fazem. Simplesmente não fazem. Aí vão fazer outras coisas. As pessoas têm costume, né? Os vereadores, né? As pessoas que são os secretários da cidade, que podem fazer alguma coisa, elas costumam fazer coisas onde elas aparecem. Se elas tiverem que fazer alguma coisa debaixo do buraco, elas não têm interesse que elas não vão aparecer. Essa é uma realidade nua e crua que acontece não é só em Petrópolis, não. É no Brasil inteiro e acho que no mundo inteiro. Só países de primeiro mundo, que os gestores, eles têm consciência que eles podem fazer alguma coisa que não aparece. Que no futuro alguém vai fazer um reconhecimento, né? Vai agradecer por aquilo. Aí é outra cultura, não adianta. Aqui a gente continua com o asfalto da cidade. Uma vergonha, né? Que eu pedi o pessoal da nota. De 0 a 10, a nota foi menos 5. Quer dizer, nem 0 o pessoal não deu. A coisa tá tão feia, né? Aquela capinha de asfalto, né? Parece que uma mulher tá fazendo um bolo, mete um pedacinho de bolo ali, um gracê e pronto. Dois dias depois já começa a soltar no pneu. Em três meses ou às vezes antes. Às vezes eu tô sendo otimista. Já saiu tudo, já voltou o buraco. A cidade fica toda cheia de tampa, né? Cheia de passagem de asfalto pra tudo quanto a ela. É uma vergonha. Uma vergonha. Ainda tem aí cruzamentos da cidade que nunca fizeram nada. Eu fiz uma matéria aí do cruzamento ali do Carangola, lá da Coronel Veiga. Ninguém faz nada, né? Tem um ou outro aí influenciável que me para na rua e fala, ah, você fez aquela... Eu vou tentar fazer alguma coisa lá sobre aquela bronca que você deu na TV. Aí eu falo, beleza, obrigado, obrigado. O cara vira a esquina. Esqueceu. É só aquela vasilinada geral pra dizer que faz. E a cidade vai assim, a cidade vai acabando, né? Como o Petrópolis, né? Cada ano tá acabando. Daqui a 10 anos a situação tá hipercrítica. Tá bom, parceiro? Mas vamos em frente. Oficina do Tião. Oferecemos retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica e elétrica em geral. Possuímos autopeças garantindo qualidade e velocidade nos nossos serviços, com socorro próprio. Rua Marciano Magalhães, 80, Morim, Petrópolis. Telefones 24 2243 3916. Celulares 24 9 74 01 56 39. Pessoal, vamos pra uma matéria que eu fiz aí, maravilhosa, na parceira nossa, agência, parceira nossa, Infiniti. Uma parceira com o proprietário Marcio, uma parceria fora de série. E vou apresentar pra vocês uma pessoa, né? Uma pessoa fora de série que trabalha na Infiniti, que é a nossa consultora de vendas, né? A Priscila. Gente muito boa que vai mostrar uns carros pra vocês aí. E sigam o conselho da Priscila. Se vocês tiverem que procurar um carro, pode procurar, pode pegar o carro lá com o Marcio, que a TV Auto garante. Tá ok? Pessoal, nós estamos aqui hoje na Infiniti Multimarcas, né? Uma excelente agência, né? Uma excelente agência de carros aqui da região serrana. E parceiro nosso da TV Auto. E eu gostaria de apresentar pra vocês a Priscila, que é a consultora de vendas da Infiniti. Olá, Priscila. Olá, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Infiniti Multimarcas. Priscila, diz pra gente aí pros nossos telespectadores. Vocês entregam carro aqui na Infiniti. Vocês fazem revisão dos carros? Sim, Eduardo. Todos os nossos veículos, eles são preparados e revisados pra entrega do cliente. Muito bom. E quanto à parte de garantia? Vocês dão garantia? Sim, damos a garantia do veículo num prazo de três meses a 3 mil quilômetros rodados. No caso aí seria o que vencer primeiro. Três meses ou 3 mil quilômetros? Isso mesmo, exatamente. Muito bom. Inclusive a garantia total do veículo, tá? Garantia total excelente. Isso mesmo. Priscila, vamos mostrar os carros então da Infiniti hoje? Claro, com certeza. Vamos lá. Você conhece o estoque da Infiniti Multimarcas? Aqui nós temos o melhor veículo pra você e sua família. Que tal uma picape? Um SUV? Ou um hatch compacto? Aqui nós temos o veículo, a sua escolha, como você preferir. Inclusive, brigamos as melhores taxas em nossos bancos parceiros. E você, tá esperando o que pra realizar o seu sonho conosco? Vem pra Infiniti! Você que procura um SUV compacto, aqui nós temos também a EcoSport Titanium 2019. Esse veículo tem teto solar, o seu interior caramelo, que é o diferencial do veículo. E o único dono, carro de procedência e com apenas 50 mil carinhos rodados. Já disponível aqui na Infiniti. Você que tá buscando um veículo utilitário, a Infiniti Multimarcas tem o carro pra você. Quer saber? O Highline Cabine Dupla Ano 2015 com apenas 65 mil carinhos rodados. Carro conservado, de procedência, disponível aqui pra você. Infiniti Multimarcas, a maior loja de vendas da região. Há 10 anos no mercado, efetivando vendas de procedência. Veículos novos e seminovos, venda, troca e financiamentos. Melhores taxas e atendimento VIP. É endereço Rua Marquês, Paraná 36, Petrópolis, Rio de Janeiro. Telefone 2422317998. Pessoal, vamos pra nossa bronca da semana, né? Eu vou passando as fotos aí, um filmezinho pra vocês verem. Essa bronca, eu recebi a comunicação do Rogério. O Rogério mora ali na quase chegando a Correias, nos frias, quase chegando a Correias no sentido contrário. O que que acontece? Ele passa ali todos os dias, ele falou Eduardo, eu tenho medo, coloca essa bronca aí na TV alto, fui lá ver, se procede. Eu fiquei envergonhado, envergonhado. Eu falei, Rogério, liguei pra ele, falei, Rogério, não procede não, hiperprocede. Porque o que ele me mostrou tem só, pessoal, 16 meses. É daquelas chuvas lá que aconteceram há dois anos atrás. E a coisa, cara, é horrível. Se vocês forem ver, eu estive lá, eu pisei no local. Antes da entrada do Carangola, tem uma queda de barreira ali, levou um pedação da rua e levou até o rio. Derrubou duas casas, duas casas lá, a prefeitura interditou pra ninguém morar. Só que as pessoas fazem a interdição das casas. Tiram o capim, tiram as pedras e tá lá a barreira enorme. Você passa de carro, se você olhar, dá medo. Se você passa de moto, dá medo. Se você estiver dentro do ônibus, dá medo. Um ônibus passa ali com 80 pessoas. O dia que o ônibus virar, ele vai parar lá dentro do rio. Dentro do rio que passa ali embaixo. É uma altura, pessoal, uma altura fora do normal. Tá? Essa altura vai matar. Vão morrer as 80 pessoas que estão dentro do ônibus. Se rolar um caminhão ali, passa caminhão de concreto. Caminhão de materiais de construção, caminhão pesado. Não adianta, pessoal. Ninguém faz nada. Tem um vizinho lá que botou uma altura assim de meio fio, né? Ele falou, tô botando isso aqui pra água não descer e não afundar mais. Porque a água estava indo e descendo e cavando mais ainda. Eu em pé, vocês não imaginam a quantidade de rachado que tem no chão. Se não acontecer nada amanhã, vai acontecer semana que vem ou vai acontecer daqui a um mês. Mas vocês podem ter certeza. Um ônibus vai rolar ali e vai matar várias pessoas. Ou um caminhão ou um carro. Tá? Aí vai correr todo mundo pra lá. Vai a imprensa pra lá, né? Vai os políticos, vão tudo pra lá. Vamos providenciar. É capaz de fazer no viaduto que vai até o céu. Mas até acontecer uma tragédia, ninguém faz nada. As autoridades não fazem nada. O que é uma vergonha. Porque falando direto com você que é autoridade, isso é obrigação sua. Na hora que você vai pedir seu votozinho, que você vai de rua em rua tocando a campainha, atrapalhando os outros pra pedir seu voto, você pede. Mas na hora que a população precisa, que você vá lá e fala, população, eu tô aqui, eu vim aqui exigir que façam isso aqui lá no plenário da Câmara, exigir que os vereadores, que seja quatro, cinco, se unam pra fazer aquilo ali, aí ninguém faz. Aí, ó, população, deixa a população pra lá, né? E o que é pior? Quando vocês vão pedir voto, ainda votam em vocês? A própria população tá errada. Quer dizer, tá todo mundo errado, né? Na verdade, tá todo mundo errado. Vamos esperar virar um ônibus lá, né? Deus que me perdoe. Vamos esperar virar um ônibus lá com várias pessoas, pra ver se conserto a rua, se um carro cai lá. É pena que esse carro que cair pode ser parente de uma pessoa que deveria ter tomado as providências e não tomou. Isso fica chato. Tomara que não. Que ninguém tem culpa de ninguém não ser profissional. Ninguém tem culpa, parente de ninguém, tem culpa de ter uma pessoa que deveria tomar uma atitude que não toma. Isso é vergonha mesmo, é vergonha. Tem que ter isso aqui, ó, vergonha na cara. Se não tiver vergonha na cara, é cara de pau. É cara de pau. Tá bom, pessoal? Desculpem aí as falas aí, mas olhem essa rua. Olhem que absurdo. Vocês estão vendo as fotos aí? É uma calamidade pública. Isso aí é uma calamidade pública. Vergonha nacional. Não é vergonha da cidade, não é vergonha nacional. Incompetência política. Vergonha. Tá ok? The Dark Film. Oferecemos aplicações de insufilme automotivo e arquitetônico. Película solar e de segurança automotiva e arquitetônica. Envelopamento. Instalação de som, iluminação, alarmes e acessórios. Recuperação e troca de vidros automotivos. Recuperação de parabrisas. Engates, carretinhas, mini moto, mini quadriciclo. Aplicador de películas autorizadas da 3M. A nossa qualidade é atestada por nossos renomados clientes. GS Elma. Carl Zeiss. Fundação Cultural de Petrópolis. Tech Auto. Rua Coronel Veiga 1767-1771. Telefones 24 2243-3449. Celulares 24 988-167547. E 24 999-64-3449. Pessoal, vamos aí mostrar uma novidade para vocês fora de série. Vocês sabiam que em 1950 um Fusquinha tinha ar-condicionado? Ninguém acredita, né? Vocês podem até rir. Assistam essa matéria aí. Que matéria bonita. Mostrando o ar-condicionado dos Fuscas em 1950. Podem rir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, vamos a nossa dica de trânsito dessa semana A nossa dica de trânsito, lembrando a vocês, não é nenhuma maravilha, algo que ninguém nunca falou O objetivo da dica de trânsito é mostrar para você alguma coisa que você passa por despercebido Que ninguém comenta muito e é bom você ir relembrando que são detalhes importantes Esses dias eu comentei sobre você poder ultrapassar um sinal vermelho Está em um desses nossos programas que passou aí Tem gente que não sabia que existe uma condição onde você pode ultrapassar o sinal vermelho Aí um amigo meu falou, pô, mas eu não sabia disso Aí eu falei com ele, esse é o nosso objetivo Nosso objetivo é sempre levantar alguma coisa Ou que a pessoa sabe para recordar, para não esquecer Ou que a pessoa não sabe e passa a saber Por exemplo, o que eu vou falar agora, vocês não sabem Porque a lei foi promulgada 14.562 Guardei Essa lei é desse ano 2023 Muita gente não sabe Ela diz respeito, ela é novinha pessoal, ela diz respeito às placas Se você adulto e irá uma placa, é considerado crime Se você agora andar com um carro sem placa, é considerado crime também Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes o carro está no mecânico, um lanterneiro Ele pega o carro e leva para algum lugar que está o carro lanternando Se pegarem, é crime E importante, é inafiançável pessoal Você vai para a cadeia Inafiançável, isso é muito importante Você vai para a cadeia Presta atenção nessa lei, 14.562 Eu vou escrever para vocês aqui É importantíssima E um detalhe importante Eu, como vocês sabem que tem um carro, um carro mais antigo E outros amigos que tem carros antigos Às vezes você compra um carro só para tirar peça Se você comprar um carro para tirar peça e circular com esse carro Que seja em um quilômetro Se pegarem pessoal, é crime E é inafiançável Não vai adiantar você falar que comprou seu carro Que você queria tirar peça Não tem jeito Você vai ser, né É crime Crime inafiançável Carros e motos que são compradas em leilão Acontece muito O rapaz pega a moto Vou levar ali rapidinho Para tirar peça e ser aquilo É crime Pegou, é crime Você comprou no leilão O carro tem que ir para a sua casa ou para a sua oficina Ele não pode circular Nem o carro, nem a moto Se você pegar e circular É crime Inafiançável Você vai preso Tá ok? Pessoal, muito obrigado Até a próxima semana Espero estar com vocês aqui E não esqueçam Vocês, se tiverem alguma reclamação Se vocês tiverem alguma coisa que atrapalhe Movimento de carro Movimento de moto Seja na qualidade Seja no que for Por favor Por favor Meu celular E meu e-mail Para vocês estarem à vontade De fazerem a comunicação Tá ok? Até a próxima semana Muito obrigado Bom fim de semana E até a próxima semana Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri